O que é isso? O que é isso? Vino do bom e bem fresco Como esta amistade que se construiu hoje Brindo por você, por mim, por nós Por todos Habitantes da espera Do silencio Da eternidade do tempo E brindo por um próximo amanhecer De colores novos De renovada ternura De alegrias infinitas E extendo meus braços Para confundirme com você Em este abraço imaginário Do silencio Do silencio Do silencio Do silencio Vamos lá.